Música Alô rapaziada, boa tarde, tá tudo bem aí em casa, tudo tranquilo já? Almoçou? Sossegado, é? Tá querendo só ouvir aqui as notícias pra depois ir pro trabalho? Que bom que você está aqui com a gente, fico muito feliz, então não saia daí porque não vamos deixar você bem informado. Você vai chegar lá no trabalho contando tudo, falando, né rapaz, já sei que o fulano tá com o secrano, já sei que o Santos... Por que será que eu falo Santos? Sei lá, acho que é força de expressão. Escapa, força do hábito. Força do hábito e tal, né? Então vamos iniciar essa terça-feira muito legal aqui com os meus parceiros de bancada, com os meninos que estão no banco. Aliás, vocês estão no banco, mas não deviam estar. Banco de titulares. Não, porque vocês são titulares. É isso aí, boa. Mas também o banco não foi feito pra reserva. Tanta gente já passou no banco e foi fantástico. Esse banco aqui pra gente ajeitar o meião. Pra entrar, né? Pra deixar cegar. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Então tá. Ótimo, ótimo. E vamos esperar a participação dos nossos... Como é que eu falo? Uma galera aí. Doze da nossa galera. Pode cornegar. O SBT Zap é o 18991437891. Ontem o Mário levou o maior show. É que os caras do CSA falaram, tá vendo? O Mário fica falando do CSA. Patou com o Palmeiras e patou com o Santos. Quem é que vai cair lá pra empatar? Você não acha que hoje, se o Corinthians for... É verdade. Se o Corinthians for até lá, Lagoas, pra enfrentar o CSA, o que vai acontecer? Hernandes. Zero a zero ou um? Hernandes. O que a gente falou na redação? Ó, sabe o que vai acontecer? É perigoso que eles perderem pro CSA. Aí, bonito. Aí eu tô ferrado aqui. CSA vai tirar ponto de muita gente. Vai, vai. Aí que o bicho vai pegar. O Barreto conseguiu uma passagem pra você, Marcelo. Vai lá. Os caras tão felizes com você lá. Vai lá, vai lá. Pode sozinho. Ó, tá bom. Eu quero aqui, ao vivo, pedir minhas desculpas à torcida do CSA. Eu falei que o time de vocês era horroroso. Mas eu falei que é horroroso porque os caras são muito feios. Ah, o Madison, por exemplo. O Madison. O Madison é horrível. O Madison apodia. Mas, ó, pega. Não, o time precisa de reforço. Precisa de reforço. Mas é o que ele, o Apodi, o irmão do... Carlinhos, esse fulminante. Carlinhos, esse fulminante. É, o Carlinhos foi do Santos, né? Foi do Santos, né? Na base do Santos. É, o Madison. O Madison corria muito. Não sei como é que tá hoje, se tá bem preparado. O time não é ruim, gente, pelo amor de Deus. O time é fraco. Eu tô pensando aqui. Olha o detalhe. Você imaginou no ataque do Santos hoje, o Madison e o Soteudo? Meu Deus. Os caras vão falar o quê? Falaram, ó, não tem atacante, pô? É o time da Branca de Neve. Não pode pôr criança pra entrar junto de mão, não. Confunde, confunde, confunde. Por causa do tamanho, né? O pessoal dá um marketing e puxa os caras e mora. Puxa os caras. Puxa. Vamos começar aqui falando do Palmeiras. O Palmeiras está treinando pro jogo de quarta na Libertadores. Ele vai pegar o San Lorenzo no Allianz Parque às 9h15 da noite. O Verdão já está classificado. Mas lógico, ele quer se classificar em primeiro. E também tem chance de ficar com a melhor campanha da fase de grupos. O Filibão disse o seguinte, que o Davidson vai ser poupado, não vai jogar. E tem mais três jogadores que ele também não vai deixar jogar. Porque ele não deixa a Bepa. Não é pra jogar, eu não quero que jogue. E ele deve dar prioridade pro jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Olha só, já preocupado com o Atlético, hein? O Atlético está aí primeiro. E aí, o que vocês acham disso? Eu acho que o Filipão, em alguns aspectos, ele acerta o poupar o time. Até porque a gente sempre fala aqui que o Palmeiras tem dois times muito bons, né? Tem 22 jogadores que entrariam ali em qualquer posição e dariam conta do recado. Mas acho que o Filipão e os jogadores, quem for entrar pra jogar, tem que levar o jogo muito a sério. Porque vale primeira colocação no grupo. Se o Palmeiras perder o jogo, o San Lorenzo que classifica em primeiro. Já está classificado, já está decidido. São os dois mesmo que vão passar. Mas o Palmeiras, eu acho que precisa tentar vencer pra pegar o primeiro lugar, né? Além disso, ainda tem o estímulo da melhor campanha. O Cruzeiro tem 15 pontos e 10 gols de saldo, se eu não me engano, positivos. O Palmeiras tem 11 gols. Então, se o Palmeiras vencer e o Cruzeiro perder, o Palmeiras pega a melhor campanha, dependendo também do resultado do Inter, né? O Inter tem 13, né? Se o Inter perder... O jogo lá foi uma zero pro San Lorenzo, né? Isso, foi. Foi uma zero. Mas eu acho que o Palmeiras tem futebol. O time do San Lorenzo não é um time muito bom. Surpreendeu até vencendo o Palmeiras, mesmo dentro de casa, porque estava muito mal no Campeonato Argentino. Problema de salário. Problema de salário. É um time... Não é um time que está voando na Argentina, não. É um time bem... Apesar de ter classificado, é um time mediano hoje, assim, falando tecnicamente, né? Historicamente é grande. Então, o Palmeiras... É o que você fala. Esse é o time do Papa, cara. Mas é um time mediano... Tecnicamente, é mediano hoje. E se o Papa está vendo o programa, ele vai pensar o quê? Você vai falar, meu filho, pelo amor de Deus. Acho que o Palmeiras teve futebol para ganhar, assim. Eu também acho que dá para vencer. Tranquilo, vai vencer. Aliás, porque o Palmeiras vem de bons jogos. Está jogando bem. Está jogando bem. Então, parece que o Filipão deu uma cara para o Palmeiras diferente. Mesmo mudando demais. É a oportunidade de quem vai entrar, que não é titular absoluto, conseguir dar uma dor de cabeça para o Filipão, né? Mostrar serviço, mostrar trabalho e, principalmente, devolver a derrota na Argentina. Acho que é basicamente isso. E outra coisa, usar a força da torcida, usar a força do estádio para fazer a classificação. E tem outra coisa, hein? Tem outra coisa. Você, conseguindo o primeiro lugar, você decide, nas próximas fases, todos os jogos em casa. Tem esse detalhe. Por isso que é importante classificar em primeiro lugar. É muito importante esse resultado. Decide em casa. Exato. Mas o Palmeiras ganhou. Quem será que ele vai colocar de centroavante? O Borja ou o Arthur Cabral? Essa que acho que é grande dúvida. Eu acho que ele coloca o Borja porque... Por ser libertadores e tal. Por ser libertadores, eu também acho. É um jogador caro. É. Com certeza... Vitrine. É. E outra. Os diretores falam, pô, o cara é caro pra caramba. É um milhão por mês aqui. Põe o cara pra jogar. Põe o cara pra jogar pra ver se alguém vê, né? Exatamente. Ver se alguém pega. Se alguém vê, leva. Teve um jogo. O Santos tá de boca aí no Borja. Teve um jogo, acho que foi do Paulista, que a gente... O Borja ou o Arthur que ia entrar. Agora eu não vou lembrar o jogo. Mas o Filipão colocou o Arthur, não colocou o Borja. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom, agora nós vamos falar do Pato. Do Pato, que tá bem no São Paulo. Começou bem e aí todo mundo sabe. Teve aquela contusão aí no último domingo. E agora tá fazendo um trabalho de recuperação. Mesmo de folga, ele tá lá se recuperando. Ele é um bom profissional nesse aspecto, né? Ele é um bom profissional. Você tá vendo algumas fotos dele aí. Quando ele teve essa contusão, o jogador será reavaliado durante a semana. Deve ficar de fora do confronto contra o Fortaleza. Não vai jogar contra o Fortaleza. Deve tirar também o colar cervical amanhã. Mas ainda o departamento médico quer fazer uma última avaliação. Pra ver se ele pode mesmo tirar ou não. Porque eles estão meio preocupados ainda com o Pato. Aí eu fico lamentando. Porque um jogador que tava começando... Primeiro jogo não foi essas coisas. Mas depois começou a ganhar ritmo. Aí tem essa contusão. A gente fica triste, né? Porque o futebol é que perde, né? É um jogador familiarizado com o time. É um cara que veio... Ele escolheu vir pro São Paulo. E é um cara que vai ajudar muito o São Paulo. E foi uma... Eu acho que foi totalmente desleal, né? Foi a entrada do zagueiro do Flamengo, o Tuller, né? Embora não tenha sido grave, é uma lesão um lugar perigoso. É sério, né? Então tem que ter bastante precaução mesmo. Acho que o departamento médico tá trabalhando certo aí do São Paulo pra ele voltar 100%. E pro Cuca ele é muito importante. Eu acho que o São Paulo vive uma carência ali de centroavante, né? É 10 dias do Pato, né? Eu acho que volta até antes. E com detalhe, nessa contusão do Pato, poderia ter sido pior. Sim, sim. Graças a Deus que a gente tá vendo o Pato se recuperando. Eu acredito que ele vai se recuperar bem mais breve do que a gente pensava. É, porque no lance que ocasionou a contusão dele, você vê que ele nem põe... Porque normalmente o atacante põe a mão pra trás por causa do contato. Você vê que nem isso. Ele foi pra dominar a bola e o cara foi com o cotovelo com uma força... E esse jogo contra o Fortaleza seria um jogo bom pra ele jogar. Por quê? Porque o reencontro do Rogério Senna com o São Paulo seria um jogo bacana pra ele jogar. Será que o Rogério fica pendurado se perdeu o jogo pro São Paulo no final de semana? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não também. Tá começando a competição. Acho que o que ele fez ano passado na Série B, o Fortaleza fez uma campanha muito boa. Acho que ele tem muito crédito lá ainda. Tem muito crédito. Muito querido. Acho que vão esperar um pouco ainda. Tá começando o campeonato? Tem crédito. Tem crédito. Esse não tá com o nome do Serasa, não. Pode ficar se preocupado. Eu acho que não cai. Tá marcada o que vocês estão falando. É verdade. Tem crédito. Tá bom. Vou mostrar essa camisa bonita, essa camiseta bonita aí que nós vamos dar pra mãe que você escolher, evidentemente, fazer uma foto criativa, mandar pra gente aqui no SBT. Porque domingo é o Dia das Mães. Então, na sexta-feira, a gente vai sortear essa camiseta legal pra você. Tá bom? Você pode participar pelo SBT Zap. E hoje não colocaram aqui o telefone do SBT Zap. Muito bom. Mas eu tenho aqui. Não tem problema nenhum. Lá na tela, lá. Que ninguém me derruba. Tá aqui, ó. 91437891. Tá vendo? Tá aí o 91437891. E o ganhador, o ganhadora poderá presentear a mamãe. Então, participe pelo nosso SBT Zap. O filho pode chegar. Filho, cadê meu presente? Aqui! Pronto, mãe. E é do... Como é que chama? Do Cristiano Ronaldo? Aqui! Olha que legal. Quem tá aí, pequenininho assim... É o Messi. É o Messi. Ou é o Neymar. Acho que é o Neymar pedindo benção pro Cristiano Ronaldo. Vai jogar no Real Madrid. Verdade, verdade. Bom, mande mensagens pra gente, como essa turminha aqui que o Rafa vai botar na tela. Falei em Rafa, o Rafa colocou em o Rafael Fonseca, que é o chará dele de Virigui, apertando o cinto. O melhor programa de esporte do interior começou. Ótima tarde a todos e vamos lá, tricolor. Obrigado, Rafael. Boa, Rafa. Valeu, cara. Olha, só por esse negócio, por tudo isso que você tá mandando aí, né? Ajudando a gente aqui na audiência. Uma moralzinha, né? Eu não sei não, hein? Mas o meu segundo time vai ser o São Paulo. Vou ficar com o São Paulo. O Carlos é de Fernandópolis. O nosso FFC perdeu. Ô, Carlos, rapaz, eu tenho um carinho especial pelo FFC. Você sabe disso, rapaz. Tô triste também. Você tá triste, você também tô. Caramba. Mas tem rodada no final de semana e nós vamos recuperar isso aí, tá bom? Você pode ter certeza. Grande FFC. Grande FFC que eu chamava carinhosamente de FFA. FFA. É, a torcida gostava muito. Você já era íntimo e tal? Já. FFA, né? FFC, FFA e tal. Valeu, Carlos. Valeu. Leonardo Massaro de Martinópolis. Boa tarde. Não esqueçam de mandar um abraço pro pessoal de Martinópolis. Ele mandou uma foto. Vai lá, pode mostrar a foto dele. Ah, mandou uma foto da gente aí fazendo programa. Agora, rapaz. Agora. Já tirou uma foto e mandou. Que legal. E aí ele já aproveitou, Fernandes, olha aqui, ó, pra você, o 991437891 é o nosso SBT Zap. Já até trouxe, já veio, já veio com o WhatsApp. Um abraço pra galera de Martinópolis. Um abraço pra vocês. Tem mais, Rafa? Vamos lá. Fernando Vieira de Aracatu. Malu, Fernando. Boa tarde, galera. Ótimo programa. Abraços e sucesso. Fernandão, figurasse. Obrigado, Fernandão. Valeu, Fernandão. Abração. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais. Tiago Soares de Irapuru, pertinho de Junqueirópolis. Minha pergunta. Terra do carro, rapaz. Minha terra, boa. Um abraço, Tiagão. Tá, então olha só, a minha pergunta, por que o Guerra não joga no Palmeiras? E é pra você, Caio. Você que é... Pra mim? É, você é da terra dele, tem que responder. Eu, sinceramente, não entendo o Guerra não jogar, mas eu acho que tem a ver com uma escolha técnica do Filipão. O Palmeiras hoje tem um elenco muito recheado e acho que Guerra, Lucas Lima, acho que não fizeram por merecer a vaga no time titular, né? Pelo menos até agora, nesse decorrer de 2019 aí. Eu acho que é meramente questão técnica mesmo. O Palmeiras tem muita opção do ataque pra frente e o Guerra, apesar de ser um bom jogador, eu acho que ele encaixaria muito bem em vários times brasileiros. No Santos. No próprio Santos, exatamente. No Santos, hoje. Verdade. No Palmeiras, na verdade, eu acho que hoje, pra você ser titular no Palmeiras, é mais difícil você ser titular em qualquer time do Brasil. Porque é muita opção. O Palmeiras tem muita opção boa. De lado de campo, de centroavante, de meio de campo. E pensar que ele foi... Muito difícil ele jogar. Ele pode até ir pro banco, mas acho muito difícil ele... Quando o Filipão poupa, quem joga no meio? Lucas Lima, Moisés... Mas não coloca o Guerra. Mas não coloca ele. E ganha um salário alto. Mas você vê as opções do Palmeiras, sabe? O Moisés joga demais. Moisés é craque. Sim, joga muito. Lucas Lima é um pouco... Um pouco não. É bem preguiçoso. Tá bem preguiçoso já faz tempo já. Mas joga muito também. Só que também é um cara tecnicamente muito bom. Então, o Palmeiras, assim... É difícil você ter vaga no Palmeiras hoje pra jogar. E eu queria entender o porquê que três ou quatro times já foram procurar o Palmeiras pra pegar por empréstimo o Guerra. Que ia ajudar muito outros clubes. E o Palmeiras diz não. Eu acho... Eu não consigo entender o porquê o não de emprestar o jogador que não tá sendo usado. É. É verdade. E é essa situação. Legal. E nós vamos pro intervalinho aqui. O intervalo é bem rápido. É que o Papa ligou aqui perguntando quem é que falou do San Lorenzo. E agora precisa saber quem foi. E a gente volta já já aqui no nosso SBT Esporte. Rapaziada, estamos de volta. SBT Esporte junto com você. Gente, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos. E tem um recado especial pra você que está construindo ou reformando a sua casa, o seu salão comercial. É muito importante ter um profissional credenciado do CREA pra acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica AART. Se tiver dúvidas, acesse o portal do CREA www.creasp.org.br ou www.iaanap.com.br Profissional especialista, é sinônimo de segurança pra sua obra. E olha, vai por mim, hein? É muita tranquilidade pra você. Bom, e agora, se eu não falar do Timão aqui, eles falam, é... Tá lá falando com o produtor e fala pro produtor não colocar nada do Corinthians e tal. Então não precisa reclamar os dois, nem ficar de cara... O Rafa tá montando o bloco inteiro do Corinthians aí, né? Pois é. E é palmeirense, hein? Ele é palmeirense aí. E é palmeirense. E o Timão, gente, não vai ter folga essa semana. Está treinando pra encarar o Grêmio no sábado na Arena Corinthians. Então vamos ver as informações do trabalho de hoje. O Corinthians apareceu cheio de novidades hoje de manhã. Fagner e Manuel, que não participaram do último jogo, treinaram normalmente. Henrique e Júnior Urso voltaram a treinar com bola e tem grandes chances de jogar no sábado contra o Grêmio. Rapaz, o Corinthians não tem folga não, rapaziada. Tá aí treinando. Os meninos, o Carilli deve ter falado, ó, a campanha tá mais ou menos aí meia boca. A gente tem que melhorar isso. E os dois precisam da vitória, né? No sábado, né? O Grêmio, principalmente, ele tá mal no Brasileiro. O Grêmio tá mal no Brasileiro, é verdade. É um time muito bom, ele tá mal no Brasileiro. Você sabe qual foi o time que mais vitórias teve na Libertadores? Não. O Grêmio. O Grêmio. 97 vitórias. Mas tá mal agora. Tá mal, é. Tá mal. E o Corinthians também perdeu bastante ponto, né? Empatou, não conseguiu pontuar muito. Tá com cinco pontos, se eu não tô enganado. E precisa também conseguir pontuar pra subir um pouco mais, né? Acho que é jogo meio que assim. Tudo bem que tá começo de campeonato, tem muito ponto, mas é jogo de dois times que precisam dos três pontos de qualquer forma. Então, principalmente o Corinthians, eu acho que por tá jogando dentro de casa, né? O Grêmio não conseguiu aproveitar os jogos que fez em casa até agora. E acho que quem joga em casa nesse Brasileiro tem que chamar o jogo, ter a obrigação de vencer. Mesmo que o time adversário seja superior, eu acho que tem que vencer, tem que buscar o jogo. E o Corinthians na arena é muito forte, né? Não pode deixar escapar mais pontos do que já deixou, né? É. O Corinthians tem praticamente a semana toda pra treinar. Diferentemente do Grêmio, que tem praticamente duas decisões, tem agora quarta-feira um jogo que não pode perder, não pode dar o mole que tá dando no Campeonato Brasileiro, senão tá fora da Libertadores. E aí pega o Corinthians no final de semana. O Corinthians vai ter praticamente o time que foi campeão paulista inteiro no domingo, né? E dependendo do que acontecer com o Grêmio no meio da semana, a gente vai ter um time baleado, né? Baleado porque vai ser uma guerra, porque a Universidade Católica também precisa pra ganhar, precisa ganhar pra classificar. Então, assim, o Grêmio vai vir de uma sequência muito pesada. Então, assim, acho o Corinthians um pouco mais favorito pro final de semana e um Corinthians que vai ter a reintegração de jogadores que fazem o time andar um pouco melhor, né? O Júnior Russo, na verdade, é o melhor jogador do time. Então, o Grêmio tem uma pedreira aqui. É, e tem um detalhe, né? A gente fala, quando fala do Grêmio, a gente tá falando assim, ah, o Grêmio não tá bem na competição e tal. Mas, aqui entre nós, os dois jogos são coisas de resultado, porque o Grêmio jogou muito. Não dá pra dizer que ele não jogou contra o Santos. Jogou muito. Contra o Fluminense também. Contra o Santos propôs o jogo, mas eu acho que contra o Fluminense foi uma questão assim que a gente não vê todo dia, que foi surreal. Muito, muito gol de bola aérea. O Grêmio mesmo fez bastante gol de bola aérea. Então, acho que é uma coisa pontual, como a gente até falou ontem aqui, mostrando os gols. Eu acho que no Brasileirão é o terceiro jogo, né? Que houve uma virada espetacular, épica. Isso, é o terceiro jogo. Se eu não me engano, depois de abrir 3x0, o time tomou a virada. Foi o terceiro jogo na história. Exato. Desde o Brasileirão de 71, quando começou, 70, né? Mas eu acho que, como o Mário bem falou, o Corinthians vai estar mais descansado. Acho que isso faz diferença. O Corinthians poder descansar no meio da semana. Qualquer time que tem 2, 3 dias a mais de descanso e de treino faz muita diferença, ainda mais no nosso calendário, né? Que é apertadíssimo. Você joga duas vezes por semana, às vezes mais. Então, o Corinthians, eu acho que também vejo o Corinthians como favorito. Deixa eu falar uma coisa pra vocês dois. Vocês lembram do zagueiro, do Gil? Lembram? Ótimo zagueiro, ótimo zagueiro. Deixa eu falar uma coisinha do Gil aqui. O Gil está desde 2016 na China. Foi lá pra ganhar o dinheirinho dele, coisa e tal, jogar a bolinha dele e tal, que ele joga muito. E o seu contrato termina em janeiro de 2020. De acordo com o Transfer Market, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube e o Corinthians já está com o olho tamanho do mundo em cima dele. O Gil tem vontade de voltar ao Brasil e de defender o timão, mas o custo ainda será analisado pela diretoria do Corinthians. É, mas o Grêmio... Seria legal, hein? Seria ótima, ótima pedida. Mas o Grêmio também está na briga aí. O Renato meio que pediu pra diretoria também dar uma sondada nos empresários do Gil. Então, assim, o Corinthians, na verdade, tem três times muito interessados no Gil, que é o próprio, além do Corinthians, o Grêmio e o Cruzeiro. Cruzeiro também... Que ele já jogou. Que ele já jogou. Então, assim, vai ser uma briga boa. Aí vai ser igual o Pato. Aí ele vai escolher pra onde ele quer ir. Então, eu acho que se ele tiver que escolher, ele vai escolher o Corinthians. Ele tem uma habilidade muito grande com o Corinthians e tem uma boa relação. E depende dos empresários disso. Tem vai de empresários. Os dirigentes acreditam nessa boa relação. Até a imprensa noticiou de ontem pra hoje que o Corinthians mesmo está confiando nessa boa relação. Só que parece que o salário que ele está pedindo é alto. É bem alto pro mercado. Então, vai depender da negociação. E o Corinthians tem um tempo. Fazer um confronto de salário pago na China com salário pago... Não, não dá. Aqui no Brasil é difícil. E acho que mesmo ele reduzindo, ainda fica acima, né? É, eu não sei se o telespectador que nos acompanha sabe, mas a grande maioria dos clubes hoje no Brasil, tirando Palmeiras e Flamengo, todos têm teto. O Corinthians é 450 mil. Se eu não estou enganado, o Santos é 200 mil? 300 mil, 300 mil, né? E tem o Atlético Mineiro que é 150. É mais ou menos isso, né? É, eles teve que colocar isso por causa do equilíbrio financeiro, né? Senão, é que estão aí com a quadra no pescoço. 150 mil, quem vive no Brasil com 150 mil? Pois é, não é fácil, não é fácil. Estão passando fome. Ó, mas eu vou falar outra notícia pra vocês. Se tem gente chegando, também tem gente que deve sair do time do Corinthians. O jovem meia chileno Ângelo Arauz, de 22 anos, deverá sair do Corinthians por empréstimo. Ele jogou apenas duas partidas este ano, contra a Ponte Preta e depois o Novo Horizontino, isso no Paulistão. Ele está emprestado pela Universidade do Chile até o dia 30 de junho. E o Corinthians selou um acordo por compra de 100% do passe do jogador, que está avaliado em 19 bilhões de reais. Está indo embora, rapaz, está sendo emprestado aí. E aí, não dá pra aproveitar mesmo lá? Não, é uma promessa do futebol chileno, é um jogador muito bom. Só que, pra mim, na minha opinião, acho que o Corinthians vai jogar fora esse dinheiro se comprar. Nesse momento. Pode ser que dê um retorno depois, mas nesse momento não vale a pena a compra. Isso é muito dinheiro pra um jogador de 23 anos que não está nem fazendo parte do time. Então, acho que o Corinthians acerta, depois de ver que não vai vingar no time na temporada, acho que talvez o empréstimo seja melhor pra carreira dele. Até a questão de adaptação, parece que ele estava com um problema, diz que ele é muito introvertido. Então, eu não estava conseguindo se adaptar com o elenco. Talvez seja melhor pro jogador uma mudança de áreas pra, de repente, voltar com mais experiência. Mas o dinheiro pago pelo Arauz, hoje, se eu tenho esse dinheiro, se eu sou o presidente do clube, eu compro outros jogadores, não compraria o Arauz. Igual? Vai com Deus. E o Ramiro? Ramiro fica. Dois jogos, não dá, né? Não, Ramiro... Ramiro tem que ficar, vai. Vai junto. Vai com Deus também. Agora, o Corinthians precisa resolver a situação do Romero, né? Ou empresta... Não, o Romero já virou circo, né? Então, piada. Tem que emprestar, empresta o jogador. Já tinha que não estar com clima, não tem jeito de emprestar. Mas acaba agora em julho. Então, mas... Não, mas eu acho... Alguma coisa tem que ser feita. Ridículo. A palavra da história de seis meses do Romero é ridículo. Tinha que ter emprestado no começo do problema. Vou falar de gente boa agora. Chega de falar de Corinthians. Falamos de Corinthians hoje, vocês não podem reclamar, hein? Só deu Corinthians aqui no programa. O treinador do Santos, o Jorge Sampaoli, lembra daquela confusão dele lá na Copa do Brasil? Foi absolvido no julgamento do STJD. Ele foi expulso do jogo contra o Vasco no último dia 24 na Copa do Brasil. E o técnico xingou. É verdade. Ele xingou e confessou. O árbitro, isso foi relatado na súmula. Não sei como é que o árbitro entendeu o xingamento. No julgamento, Sampaoli admitiu o xingamento e foi absolvido pela maioria de votos. Ele disse, não, eu fiz isso, é um momento da cuca esquentada, sei lá o que ele falou. Mas ele vai cumprir a suspensão automática, fica fora do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O jogo de ida. Depois do jogo da volta, ele está à disposição. E eu quero que vocês comentem isso e vou apimentar um pouquinho mais. Ontem eu levei o Kup, numa entrevista, você viu o que ele disse? Não. Ele falou desse jeito. Ele falou que o próximo técnico da Seleção Brasileira é Sampaoli. Quando o Tite deixar a Seleção, quem vai entrar lá é o Sampaoli. Meu Deus. Levei o Kup. Já pensou inventando aqui na Seleção Brasileira. Meu Deus do céu. Mas, então, só a questão do julgamento rapidamente, Hernandes. É muito relativo porque a gente não sabe do que ele xingou. Não sei se isso tem peso no julgamento ou se é xingamento tem que punir ou se não é. Eu acho que o STJD deveria ter dado uma punição para ele. Nem que fosse mínima. Mas, pelo menos, para ele... Para não virar... Ah, aconteceu com ele, por que não pode acontecer comigo? Se acontecer em novos casos. Tudo bem que Sampaoli é gente boa. Sampaoli é um cara espetacular. É um cara muito humano. Mas, errou, eu acho que deveria ter uma punição. Além dessa automática, eu daria, pelo menos, mais um jogo para ele. Parece que ele falou feira da fruta. Ah, então. Então, tá... Não, mas da feira, pô. Não tem... Feira da... Feira, né? Então, tá... Eu acho que merecia, sim, pelo menos, um jogo ele pegar. E esse comentário do Lever foi totalmente irônico. Se você pegar a declaração, ele falou assim, ah, no Brasil a gente valoriza só o treinador. Quem vem de fora. Deu a entender, assim, é. Valoriza quem vem de fora só porque é tudo tatuado e anda de bicicleta. Valorizam ele, não valorizam os outros. E ele fez esse comentário ácido, sabe? E esse julgamento, tá bom? É bom a gente dizer aqui que esse julgamento também dá uma dor de cotovelo em muitos técnicos. Ah, então, exatamente. Eles não gostam. Eu falo, ah, mas só porque é o São Paulo e ninguém fala nada. Mas o Lever Coupe, eu acho que... O Lever Coupe tá trabalhando onde, amigo? Falou, falou, falou demais. Falou demais. Vamos pro WhatsApp aqui, pro SBT Zap. Deixa eu ver aqui. Henrique Coelho, de Presidente de Venceslas. Alô, Henrique. Palmeiras não ganha a Libertadores se o Borja estiver em campo. Eu sou palmeirense, mas esta é a realidade. Olha só o que ele tá falando. É bem crítico. Tem a foto do Henrique? Tá aí o Henrique, com a camisa do Palmeiras. Henrique, não fica preocupado nisso não, amigo. Fica tranquilo, porque eu acho que o Borja vai ser difícil, hein? Eu colocaria o Arthur, se eu sou o Felipão. Ah, é. Vânia de Santo Antônio da Alacanguá. Melhor programa de esportes, ô Vânia. O que é que é isso, hein? Muito obrigado. Que coisa boa. Valeu, Vânia. A gente fica feliz em estar passando essa mensagem de forma que você esteja gostando. Flávio Danto da Zaraçacuba. Hoje de manhã, o Mário tava fazendo compras no mercado, deve ser churrasco de quarta. Mas eu não sei, Flávio. Não sei. Se ele tá fazendo churrasco, tem que chamar a gente. Primeiro, rapaz. Primeiro, a reba é essa aqui. Eu não fui convidado. A reba é essa. Os caras tão me vendo tudo quanto é elegante. E segundo, Mário, o segundo que você vai fazer churrasco na quarta, o Corinthians nem joga? Não, rapaz, não. Eu fui comprar leite pra minha filha, bicho. Ah, é? Amor de Deus. Ele é pai fresco agora. O Marcelo Gonçalves é de Alto Alegre. Programa Nota 10. Vamos, porco! Dar e Palmeiras. Marcelo tá feliz, Palmeiras tá bem. Marcelo, o seu time, você pode ficar tranquilo que vai levar, mas pelo menos, mais um título esse ano leva. Eu também acho. Eu não sei qual, mas leva. Tá bem. Karina Domingues, Edjares. Boa tarde. Mande um abraço pra nós, Edjares. Programa Nota 10. Dar e Santos. Karina, para tudo, para tudo. Karina. Várias máquinas. Muito obrigado. Você falar do Santos Futebol Clube, esse incrível clube mundial, né, gente? Nossa, gente. Começou, né? Nossa, Jesus amado. Fantástico. Só falava de Corinthians hoje. Carlos Maciel de Pereira Barreto. Vai, Coringão! Vai, Corinthians! Vamos ganhar do Grêmio lá no Itaquerão. Vai ganhar lá dentro. Sábado, sete da noite. Tá certo. Vamos ver, então. Você tem uma foto, opa, mandou foto vendo aqui o nosso programa. Dar e Corinthians. É do jeito que o Grêmio tá. Corinthians ganha de 1 a 0. É. Maria Pereira de Arastatu. Olá, boa tarde, Carlos Hernandes. Bem que o Cássio poderia jogar no Palmeiras, né? Aí parava de perder. Um beijo pro Mário. Adoro ele. É super simpático. Aí, Maria. Beijo pra você. Gostou de você e tal, mas tá dizendo o seguinte, que se o Cássio jogasse no Palmeiras, Mário, ele ganhava mais. Ô, 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 Maria, você tem um goleiro de seleção no seu time, o Everton, baita goleirão. Aliás, tem três, os três melhores goleiros do Brasil estão no Palmeiras. Não pode reclamar, não, né? Não pode reclamar. Não pode reclamar. Jair, Wilson. Bernardo Pras. Olha lá, a Maria mandou pra gente aqui. Ah, Maria, um beijo pra você. Muito obrigado, Maria. Obrigado mesmo, viu, pela audiência aí do SBT Esporte. O Cristian Edval Paraíso, ele falou, olha, tô ligadinho aqui na TV e no programa de vocês. Quer ver? Olha a foto dele aí. Tem uma foto dele. Tá assistindo a gente aí. Muito bom, muito bom. Olha lá, Caio tá bonito lá, destacou essa camisa do Caio na TV. Muito legal. Quer mais? Nanda de Coroados. Boa tarde, adoro o programa. Vamos lá, torcida tricolor, torcer pela recuperação do Pato. É verdade. Vamos torcer que o Pato realmente possa votar. Tem uma foto da Nanda. Cadê a foto da Nanda? Ela tá aí, fez uma selfie. Tá lá mostrando a gente. Um abraço aí. Valeu, um abração pra você. Olha que legal, todo mundo torcendo pela recuperação do Pato. O Pato já já volta também, não vai demorar. Mas é verdade, a gente quer que o Pato volte bem, né? Com certeza, sem dúvida. É bom jogador, né? Tembal brasileiro precisa de hoje. Passou por um momento difícil na carreira, quando ele tava na Itália, machucou muito. Aí depois teve a chance dele no Corinthians, teve problema, foi pro São Paulo, foi bem. Aí a China foi um... Acho que, sabe aquele... Aquele... Momento sabático. É, vou tirar um período sabático, ganho dinheiro. Vou pra China, vou ganhar um dinheirinho lá. E agora vou jogar bola. Com o bolso mais cheio. É isso, é isso. Vamos embora, menino? Bora. Vamos embora. A gente tá indo embora. A Miriam Filhos Zora está chegando com o SBT e você. Mira, você tá linda, gata. Aí, Miriam. Sensacional, hein? Daqui a pouquinho, um programa maravilhoso aí. Tchau. Abraço, gente. A gente volta amanhã, hein? Vamos falar mais de Corinthians, Palmeiras, Santos e o São Paulo. Falando um pouco do São Paulo. Vamos falar mais. Vamos falar do São Paulo. Vamos falar do São Paulo.